Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma tag que se chama tag da dona de casa, criada pela Nívia Ávila, do canal You by You. É muito interessante, quem gostar dá uma passadinha lá, tá? Depois eu vou deixar aqui embaixo, na parte de descrição, sobre o canal dela. Então, espero que vocês gostem da tag, então vamos lá? Então, começa assim. Que horas você vai dormir todos os dias? Eu vou dormir, depende muito, porque meu esposo chega às 5, né? Então, ele vai pra cama, ele vai descansar um pouco, a janta já está pronta e dou a janta pra ele. Depois ele vai pro computador de novo, trabalhar mais um pouquinho e mais ou menos umas 9, 10 horas a gente vai pra cama. Que horas você levanta? Ai, todo dia 6 da manhã. Você toma café sozinho ou com a família? Eu tomo café com a minha família. Eu, meu esposo e meus dois filhos. Que eletrodoméstico você não vive sem? Porque pra mim, eu poderia bater até o bolo na mão, que eu não teria uma boa máquina de lavar roupa. Você prefere lavar, passar ou cozinhar? Entre os três, eu prefiro cozinhar. Você cuida da casa sozinha ou a família ajuda? Bem, é bem relativo. Eu cuido sozinha. O que você faz quando a casa está em caos? Ai, eu vou limpando tudo, tirando tudo, toda bagunça que tem no meio da casa, na sala. E dou uma faxina geral. O que você faz quando a família reclama da comida? Gente, eu não tive muito desse problema, não. De da família reclamar de comida. Qual item de casa você adora comprar sem dó de gastar? Cama, mesa ou banho? Qual item da casa? Uma boa roupa de cama pra mim, que eu uso bastante. Você é radical com A, organização da casa. B, limpeza da casa. C, os dois. Os dois. Qual produto de limpeza você não fica sem? Eu tenho usado muito um bom Ajax. Você arruma a cama de toda a família? Sim, por enquanto sim, né? Porque os dois filhos são pequenos, então eu arrumo. Quando você se sente cansada pra cozinhar, você prefere pedir comida ou sair para comprar fora? Como aqui é difícil de você ter alguém que entregue sua comida em casa, Então eu prefiro ir comer fora, tá? Porque geralmente eu fico com preguiça, cansada, né? Muito cansada e preguiça de cozinhar no domingo. Então, às vezes, eu prefiro fazer uma pizza, às vezes, quando tem em casa. Mas quando não tem, eu vou comer fora. Você se considera vaidosa com a casa? Um pouco, não muito. Você prefere morar em casa ou apartamento? É relativo, porque eu tenho dois filhos pequenos, então eu prefiro uma casa. Mas no momento, eu estou morando em apartamento. Você já causou algum acidente doméstico? Que eu me lembre, não. Você sente vergonha de ser dona de casa? Nem um pouco. Você gosta de cozinhar para amigas ou familiares? Eu amo. Você já deixou de sair para algum lugar porque tinha que terminar alguma tarefa doméstica? Se você tem um animal de estimação, ele vive dentro de casa como membro da família? Não, eu não tenho um animal de estimação. E se eu tivesse, ele moraria dentro de casa como membro da família, sim. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa tag da Nivea Águila, tá? E espero que vocês repassem, porque é uma tag muito interessante para todas as mamães e os papais. E para quem tem família. Tchau, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.